estando numa guerra a justiça sempre de um dos lados como pode haver espíritos que tomem partido dos que se debatem por uma causa injusta peraí, mas se tem dos dois lados, se um lado está no certo, o outro está no errado, será? como é que os espíritos podem tomar partido por um lado e pelo outro também? resposta, bem sabeis haver espíritos que só se comprasem na discórdia e destruição para esse, a guerra é a guerra, a justiça da causa pouco vos preocupa então aquele que quer guerrear, ele quer guerrear e ele quer que seu povo ganhe não interessa se a causa é justa ou não é justa por exemplo, imagina que tivéssemos um governante brasileiro deslocado vamos invadir a Venezuela, tá bom? ora, digamos que eu sou soldado para ir para a batalha eu vou orar a Deus, vou pedir orientação, etc será que eu não vou receber essa orientação? vou receber, só que a minha causa é injusta porque eu resolvi invadir um, quer dizer, eu não, né? mas o meu país resolveu invadir um outro país mas e eu enquanto individualidade? então a gente tem que entender que existem várias esferas aí, né? a individual de cada um, a motivação de cada um, o móvel da ação de cada um as consequências dessa invasão, os seus dirigentes, etc então essa ideia de não, a justiça daqui e dali às vezes são contendas que a gente não consegue observar se há justiça ou não por exemplo, no Brasil lá no norte tem regiões lá que é reivindicada pelo Brasil é reivindicada pela Guiana é reivindicada pela Venezuela, etc e alguém arbitra olha, isso aqui é de fulano, isso aqui é de ciclano mas o outro povo não aceita como, por exemplo, clássico tratado de Tordesilhas alguém se reuniu e disse, olha até certas milhas marítimas é do Portugal até certas milhas marítimas é da Espanha e o povo que vivia lá? e os índios? e os outros povos? os holandeses, alemães, tchecos e aí, os romanos percebe? então, o que é justo o que não é justo o que é justo? a terra é de todos isso é justo agora, as nações se organizam isso faz parte da dinâmica da lei de sociedade então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso claro que os maus querem ver o circo pegar fogo em qualquer circunstância os bons querem que nós atuemos de acordo com a lei de justiça, de amor e de liberdade em qualquer circunstância e encerra o assunto aqui não te lembrem não te lembrem não te lembrem mas Katharina que está Legenda Adriana Zanotto